Opa! E aí, pessoal, beleza? Godali aqui pra mais um vídeo de Grand Cross e hoje a gente vai ter novidades sobre o patch notes, né? Eles lançaram os patch notes aqui, então vamos dar uma lida neles. Primeiramente, vou começar por aqui. Deixa eu abrir aqui também. E vamos lá. Bem, primeira coisa, eles estão dando diamantes aqui. Vão estar dando 21 diamantes. Por que não 30, né, Team Marvel? Ô, você podia ter dado 30, né? Podia dar um multizinho certinho. Mas aqui eu não vou reclamar. Diamante de graça, né? Vai ser durante esses 7 dias aqui, até o dia 28, eles vão estar distribuindo. Então, beleza, né? 21 diamantes. Diamante de graça, sempre bem-vindo, né? E, aliás, esqueci, né? Mas se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço muito, ok? Ok, aqui é a equipe de desenvolvedores. Estão aproveitando os eventos de meu aniversário? Sim, eu adorei o evento da Lilia. Espero que vocês continuem com o buff dela, mano. Porque se eles nerfarem, vai ser triste demais, velho. Que, se vocês não sabem, no japonês foi nerfado. As hates da Lilia ali foi tudo cortado pela metade. O evento da Lilia, né? Mas, enfim. Mais uma vez, nós queremos agradecer do fundo dos nossos corações. É, vocês têm que agradecer bastante, né? Imagino que vocês devem ter ganhado muito dinheiro com o melhor dos Lost Wings. Ok, carinho e apoio com o jogo. Beleza, a gente ama vocês, Netmarble. Falando em gratidão, nós pensamos que também já está na hora de mostrar pra vocês o que está por vir. Eventos especiais do novo semestre. Nós estamos atualmente preparando o evento com tema escolar acadêmico. Ah, isso aqui é... vai vir aquelas skins, né? Eu não sei sobre o evento em si. Eu só sei que a gente vai ganhar uma taverna especial com uma skin de escola. E a gente vai ganhar alguns personagens com skin escolar também, né? De academia, né? Essas coisas. Participando desse evento, você poderá receber itens especiais como trajes como tema escolar para heróis, mobílias e decorações com tema de sala de aula. É, exatamente o que eu falei aqui agora. Diamantes, opa! Opa! Diamantes, sempre bom, sempre bom. Então, materiais para melhoria de herói e muito mais. E ao fazer o login diário durante esse período, você também consegue bilhetes de sorteio especial 7DS. Cara, esse bilhete aqui, além de estar em péssima resolução, parece que está num Nokia tijolão esse jogo aqui. Esse ticket aqui, pelo que eu vi, o pessoal está falando que é algo novo, tá? Então, interessante. Vamos ver como vai sair esse banner aqui, porque eles estão dando dois multis aqui pra gente. Eu espero que seja garantido, velho. Que, tipo, pelo menos em um multis, a gente garanta um SSR, porque dependendo da minha sorte, eu vou tomar dois shafts aqui nesses dois multis. Mas, enfim, estão aqui os tickets, né? Eu vou estar mostrando aqui as skins que eles comentaram aqui. Vamos começar pelo dos Eldris. O dos Eldris é essa skin aqui, a skin acadêmica dele. Ele parece aqueles caras que fazem bullying, né? Porque ele tem uma marreta aqui, né? Uma marreta do Everson's Oil. Quer dizer, não é uma marreta, mas parece muito uma marreta, né? Daí está aqui ele com o cabelo cortadinho, estilo Picking Blinders, velho. O maior estiloso aqui, com uma faixa aqui no peitoral. Deve ter levado um socão aqui no abdômen. Mas muito da hora mesmo essa roupa aqui, muito da hora mesmo. Agora vamos para a próxima roupa. Agora a próxima roupa é do Galande. Como vocês podem ver ele aqui com esse moicano. Ele é basicamente o zelador, né, velho? Ele me lembrou um pouco o Lagoshi do Beastars, tá ligado? Eu nem vi o anime, mas ele me lembrou muito aquele personagem lá do Beastars, velho. Mas bem da hora que ele é tematizado com a vassoura aqui. Foi o zelador da vida. Agora qual que é o próximo? O próximo é o Fraudinha, como vocês podem ver aqui. Ele parece um tutor de educação física. Muito da hora mesmo, gostei bastante aqui. E aí, galera, se você tem o seu Fraudinha super investido, você vai ter que comprar essa skin aqui, tá? Pra deixar ele mais investido ainda. E upar essa skin também. Então é várias coisas que você vai ter que fazer aqui. Aqui tem o Starossa, né? Ele tem meio que um coque aqui no cabelo dele. Ele tem uma raquete estilosíssima, aliás. E a roupa dele aqui de colegial, velho. Bem da hora, bem da hora. Bem da hora. Qual que é a próxima roupa? Ah, é da Derieri. Essa aqui também é must buy, velho. Mó lindinha a Derieri, mó omega. Com a luvinha dela aqui. Bem da hora, velho. Gostei bastante dessa skin aqui da Derieri, velho. Eu só fico imaginando. Quem que usa bota em escola, velho? Pelo menos eu nunca vi um colégio que aceite esse tipo de bota pra ir na escola, mas ok. Agora a gente tem a skin do Gloxinia também aqui. Provavelmente o Gloxinia vai estar chegando, tá? É bem certeza que ele vai estar chegando, porque ele tá aqui, né? Nessas skins. Daí a... A chastefol dele é uma vassoura aqui. É bem simplesinho, mas é legal o Gloxinia. É legalzinho. E a última skin colegial que temos é do Monspit, que ele parece o Jotaro, velho. Do Jojo's Bizarre Adventure, velho. Parece o... O Jotaro nos flashbacks, velho. Naqueles flashbacks que ele mostra, ele é mais novinho e tal. Mas tá aqui o Monspit com as pelas de Jotaro. Bem legal. Cara, bem legal essas skins. Eu pretendo comprar a dos Zeldris. Aliás, pois é. Os Zeldris devem estar vindo também, né? Porque eu acho que ele tem essa skin especial aqui. Nossa, interessante. Interessante. Então, provavelmente eu vou... Pegar a skin do... 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 Da Dariere e do Starossa. Mas, enfim. Já mostrei aqui. Aliás, eles vão dar Ticket Part 2 também, né? Interessante. Interessante. Se você não tiver... Uma dica aqui. Se você não tiver passando fome de moeda SSR, Tenta guardar os Ticket Part 1 Pro... Quando o Hendrickson chegar, o Hendrickson demônio chegar, Você sumona tudo e tenta pegar umas cópias dele, tá? Vai valer a pena. Final Boss de Annie. Isso é bem interessante. Bem interessante mesmo. Porque depois dela, a gente vai ter o Twigo. Que, aliás, o Twigo foi de aniversário, eu acho. O Final Boss do Twigo. E depois tem o Ban. E depois tem o Starossa. O Starossa, não. O... O... O Skanor. Então, cara. Olha isso aqui. Falta três Final Boss pra alcançar o japonês, cara. Tipo, tá muito perto mesmo. Muito perto mesmo. Então, você é louco, velho. Muito hora isso. A roupa da Diane também é super bonitona. Nessa roupa do Final Boss aqui dela. Bem sexy. Pelo que eu dei uma olhada, o meta do Final Boss de Annie envolve o Meliodas Demon Azul, tá? E a Lilia. E pelo que eu vi, o Zaratras também tá no meta desse Final Boss, tá? Mas eu vou esperar sair a confirmação. Por exemplo, a confirmação da data do Final Boss de Annie. Daí eu faço um preparação pro boss, tá? Igual eu fiz com o Meliodas Demon Azul, ok? Mas, pelo que eu vi, o Zaratras é bem bom nesse boss aqui. E o Demon Meliodas também. Segunda temporada do PVP, né? Do PVP Elite. Pra quem quiser saber o que é isso, é só pro top 100 do PVP, né? Quando você pegar desafiante. E vai dar diamante e vai dar um personagenzinho, né? Que é o Wailo. Eu já vou mostrar aqui. Mano, por algum motivo, eu não tá aqui no site da Database o Wailo, tá? É, ele realmente não tá aqui, velho. Eu não entendi por que ele não tá aqui. Ele é da raridade SR, tá? Diferente do Helbram Cardial, esse personagem é SR, né? Porque o primeiro prêmio de PVP foi um personagem SSR. É esse personagem aqui, tá? Ele vai vir em forma de SR no prêmio do PVP do top 100, tá? Então, se você quiser muito esse personagem aqui, você tem que ficar no top 100 do PVP Elite, tá? Então, eu já recomendo você rushar o PVP Elite pra pegar desafiante e se preparar pra temporada nova, tá? Mas, basicamente, é esse personagem aqui. Ele é nada demais, tá? Da mesma forma do primeiro prêmio do PVP, ele era bem ruim, o Helbram. E esse aqui também é bem ruim, tá? Então, é bem escapável. Não se preocupe em não pegar ele, tá? Mas, enfim... O que tem mais aqui? Rank 80! Finalmente! Cara, sério. Podia ter botado isso na primeira semana do Ralph N, cara. Meu Deus, demorou, mas finalmente, finalmente, velho. Eu queria muito esse negócio aqui. É mais 10 de estamina pra gente. Pode ser nada demais pra alguns, mas, cara, faz muita diferença isso aqui, cara. Faz muita diferença mesmo. Mas, enfim... Agora, eu acho que a gente já tem a maioria das coisas do japonês. O que a gente não tem ainda no global, velho? A gente não tem a torre, não tem o Super Awakening. E mais o que, cara? Tipo, de conteúdo e essas coisas. Realmente eu não me lembro, mas se tiver algum... Alguma pessoa que joga main japonês, diz aí, velho. Eu tô curioso do que falta aqui no global. A gente tem as fazezinhas Nightmare agora também. Então, eu realmente tô curioso do que falta no global. É tipo a torre, o Super Awakening e mais o que que falta. Eu realmente não me lembro, mas sim. E aqui eles já anunciaram o evento do Halloween. E isso é um pouco preocupante. Eu espero que eles comecem no dia 31 de outubro mesmo. Mas, com esse Nightmare, não duvido nada. Eles começarem um pouco antes. Mas, é, provavelmente eles vão começar um pouco antes. Mas eu espero que fique bastante tempo. Porque é muita skin, é muita coisa mesmo. E é muito diamante pra você pegar todas as skins aqui. Eu abri em tela cheia aqui, nessa qualidade 10 barra 10, né? Nokia tijolão. Como vocês podem ver, tem aqui o Hauser, tem a Jericó, tem o Ban, a Elaine, o Giltander. Provavelmente aqui é o Gryamore, eu acho. É, provavelmente o Gryamore, pelo tamanho do cara. Aqui é a Elizabeth, o Meliodas, o Golter, a Aguila, o Slayder, Gianni. Aqui eu não sei quem que é. Nossa, aqui eu realmente não sei quem que é aqui. Quem que é aqui, velho? Tô curioso. Tá, e aqui tem a Merlin. Cara, eu realmente não sei quem que é esse cara aqui. Tá, eu realmente não sei. Parece uma menina, não sei. Mas, sim, tá aqui as skins. É, eu imagino que todas elas vão estar sendo vendidas por diamantes. E algumas vão ser dadas de graça, eu espero. Que nem foi aí com, com de verão, né? As skins de verão. Os personagens jogáveis daqui, que vão ser de Summons, vão ser o Meliodas, a Elaine e a Gila, tá? A Gila vai ser dada de graça. E daí, de resto, é só o Meliodas e a Elaine, que vão ser Summonáveis também, tá? Mas, sinta aqui o evento de Halloween. Pelo que dizem, eu me lembro que o pessoal falou que o evento de Halloween é estupidamente bom para farm essas coisas, tá? Então, eu espero que seja assim mesmo. Então, guardem suas fotos de estamina, tá? Tentem dar uma guardada nos seus fotos de estamina. E isso é tudo por hoje. Esperamos que vocês continuem a Mario 7DS e blá blá blá. E é basicamente isso sobre a nota de desenvolvedores. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu achei bem legal mesmo, velho. Bem legal mesmo. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, se inscrever no canal. Eu agradeço muito. Valeu, falou.